A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso que esta mulher contraria muitas das nossas mulheres hoje que dizem a mulher não ter religião. As nossas mulheres hoje quando dizem que a mulher não tem religião, eles se entregam aquilo que vier à sua frente. Seja ele muçulmano, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele quem for, basta que seja homem. Os nossos pais hoje, algumas pessoas dentre as nossas mães também entregam as suas filhas a homens que não têm religião, pois para elas a religião não faz parte da felicidade. Ou por outra, não é imperativo que uma mulher esteja com um homem ou para ela se casar com um homem é necessário que esse homem seja crente. E aqui, esta mulher que abandonou um palácio, que abandonou um rei, que abandonou um faraó, essa mulher, Allah subhanahu wa ta'ala tomou ela como exemplo. E essa mulher chama-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se- E hoje nós vivemos uma época em que as nossas mulheres somente se enquadram nos ditos do nosso querido e amado profeta de Allah. Abandonaram a sua postura, abandonaram a sua fé, abandonaram a sua ética e não olham para a religião. A disse que vou falar é muito importante para nós ensinarmos nas nossas casas. É muito importante para o homem decorar e ensinar lá em casa as nossas mulheres. A disse que encontra-se no livro de Imam Ahmed ibn Hanbal, Nusao Musnad. Este hadis foi considerado autêntico por Cheikh Al-Alban, o r.a. É um hadis narrado por Abdurrahman ibn Shibl, r.a. em que ele disse, Aquelas pessoas que são imorais, aquelas pessoas que são corruptíveis, elas são dentro das pessoas do fogo do inferno. Um homem perguntou ao mensageiro de Allah, Ya Rasulallah, ao mensageiro de Allah, Manil Fussak, quais são as pessoas corruptíveis? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, An-Nisa, eu estou me referindo das mulheres. E o homem perguntou, Ya Rasulallah, As mulheres que te referes como corruptíveis, As mulheres que te referes como aquelas que são imorais, Elas por acaso não são as nossas irmãs muçulmanas. O umma hatina, não fazem parte das nossas mães muçulmanas. O azuajina, não fazem parte das nossas próprias esposas muçulmanas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam em resposta disse, Bala, claro que sim, fazem parte das nossas irmãs muçulmanas. Fazem parte das nossas mães muçulmanas. Fazem parte das nossas próprias esposas muçulmanas. Esposas, mulheres, irmãs, que corromperam-se com a vida mundana. Abandonaram a sua religião. Abandonaram os seus princípios. E entregaram-se a uma vida que não tem religião. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, Mas essas nossas irmãs, essas nossas mães, Essas nossas esposas que estamos a falar, Quando lhes é dado algo dentro das suas casas, Não mostram gratidão. É como se elas fossem as pessoas que não tem nada a sua volta. Tudo que o homem faz para construir, Tudo que o homem faz para pôr dentro da sua casa, É como se elas não tivessem nada. Dizem eles, De viva voz perante os seus maridos. Eu sou uma mulher casada, Mas parece que não tenho marido. Eu vivo dentro de uma casa, Que não tem nada, Não tem comida, Não tem pão, Não tem sal, Não tem nada dentro dessa casa. E elas dizem para os seus maridos, Eu nem chinelo para pôr tenho. Eu nem nada tenho. Parece que o homem nunca lhe deu nada. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, Só que essas mulheres que hoje tomam a referir, Como o fossaco, As corruptíveis, Aquelas que se deixam, Perdem os seus princípios, Para tomarem a vida mundana. Quando lhes é dado algo, Não mostram gratidão. Ou a isaptulina, E quando lhes acontece algo dentro de casa, Alguma tempestade, Alguma situação indesejável, Entrou dentro dessa casa. Provavelmente o seu marido, Sofreu algum acidente, Perdeu os seus membros, Superiores ou inferiores. O seu marido, Encontra-se adoentado, Não é capaz de trabalhar, Fazer qualquer coisa. E elas dizem, Eu não sou capaz de suportar isso. Eles não pacientam ver essa situação. Não pacientam ver o marido que não traz comida. Não pacientam ver o homem, Improdutível, Que não traz nada. E aí, Algumas vezes abandonam o lar. Algumas vezes fogem. As mulheres do nosso querido e amado profeta de Allah, Ou as mulheres dos companheiros do profeta de Allah, Muhammad, Eram aquelas mulheres que divertiam os seus maridos, Quando saiam das suas casas. Diziam, Nós, Não pretendemos que, Você traga para dentro dessa casa, Qualquer comida, Ou qualquer coisa que seja de haram. Não queremos que você se esforce, Acima daquilo que são as suas capacidades, Que te levam a roubar, Que te levam a fazer qualquer coisa. Porque saiba, Que nós somos capazes de suportar a nossa fome. Dudunia. Mas não somos capazes de suportar, Aquilo que é o castigo do fogo do inferno, No dia de Qiyama. As nossas mulheres não pacientam. Às vezes é por causa disso, Que obrigam o homem a roubar. É por causa disso, Que o homem se sente inseguro, Que não está a conseguir satisfazer as vontades da sua mulher. Aquilo que são as ansiedades da sua mulher. Um pão não chega. Aquilo que eu não consigo, Para ele não suporta. Oh, minha querida e amada irmã, O risco está nas mãos de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala confere o risco. Quem ele quer, Allah agracia o seu sustento. Quem ele quer, Não agracia somente o seu marido. Não repare a vizinha. Não repare as pessoas à sua volta. Porque esse marido, Quando traz algo, A primeira coisa é confrontada com o que existe. Em casa da vizinha, Tem algo melhor do que o nosso. E esse marido não tem como fazer. Por isso Allah, Tomou Asya, Filha de Muzahim, Como exemplo. Abandonou esse todo castelo. Abandonou esse todo palácio. Abandonou um rei. Abandonou mordomia. Abandonou tudo o que tinha à sua volta. Por causa do que? Fé. Allah. Quando ele abraçou o Islam. Quando ele abraçou a fé de Muzah. Quando Muzah lhe disse, Crê em Allah. Nosso Senhor. O Senhor de tudo o que existe no Dunia. Tudo o que existe à volta do mundo. Ela disse, Eu creio em Allah. O marido dela, Fir'auna, Foi ter com ela e disse, Se você não sair, Se você não abandonar essa religião, Eu vou ordenar para que você seja apedrejada. Eu vou ordenar que você seja levado ao apedrejamento até a sua morte. E ela disse, Jamais irei abandonar a minha fé. Ela foi submetida a todos os testes. A todos os testes de tortura. Foi torturada de manhã, à tarde e à noite. Foi acorrentada. Foi queimada. E ela, como mulher, não conseguiria suportar esses todos os castigos. Mas, o objetivo do marido, nesse teste, Era para que ela voltasse a ser descrente. As nossas mulheres não precisam de castigo para abandonar o Islam. As nossas mulheres não precisam de serem torturadas para abandonarem a fé. Basta que você ponha o dinheiro na sua frente. Basta que você ponha os bens materiais na sua frente. Para que ela esqueça a Allah. E a Asia, enquanto ela estava sofrendo, Essa toda a tortura. E olhava para Allah. E suplicava para Allah. Quanto mais o faraó lhe torturava, Ela somente olhava para Allah. E fazia a seguinte súplica. Por isso que os nossos álimos dizem, Quando ele diz, Oh Allah, construi para mim, Uma casa diante de ti, no Jannah. Os álimos dizem, Ele escolheu o primeiro. Abandonou estar próximo de faraó, Para estar próximo de Allah. O que significa, Ele escolheu primeiro a aproximação com Allah. Estar perto de Allah. Antes de escolher a sua vida do Jannah. O que significa, Primeiro escolheu estar ao lado de Allah. De seguida, estar no Jannah. E ela diz, Antes da sua alma sair do seu corpo. Oh Allah, Oh Senhor meu, Construi para mim, Uma casa diante de ti, No Jannah. E afastai-me, Salvai-me, De faraó e as suas obras. E salvai-me, De todos aqueles que são injustos. Esta é a Ásia. Que o profeta Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Considerou, A rainha do Jannah. As princesas do Jannah. As líderes do Jannah. Que as nossas mulheres, Sigam os passos dela. Pois Allah, Disse no sagrado Al-Qur'an, Wadaraballah, Wadaraballah, Masalallilladina amano, Allah, Tomou essa mulher como exemplo. Para quem? Lilladina amano, Para aqueles que são fiéis muçulmanos. Quem é que ele tomou como exemplo? Muratan faraoun, A mulher de faraó. Que tomemos nós, Todas essas mulheres exemplares do Jannah. Tomemos Khadija, Bintu Khweilid, Como exemplo. Tomemos Fátima, Filha de Muhammad, Como exemplo. Tomemos Ásia, Mulher de faraó, Como exemplo. Tomemos Maria, Maria, Mãe de Jesus, Como exemplo. Para as nossas mulheres muçulmanas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mãe de Jesus, Mãe de Jesus, Obrigado.